A gente é organizando as compras do mês Gente, eu acho que eu tô achando que não vai dar certo mesmo Porque café solúvel dissolve, né? Pó de café não dissolve E gente, eu não sei... Eu acho que eu já mostrei esses organizadores pra vocês, né? Saiu aí no vídeo de compras do Carrefour Eu paguei R$5,98, gente Inclusive, tô amando Gente, tô achando melhor eu colocar meu avental Se não, daqui a pouco, eu vou ficar toda suja com essa roupa Sejam bem-vindas, meninas, a mais um vídeo nesse canal E o vídeo de hoje é organizando as compras do mês Vocês viram aí na terça-feira que saiu o vídeo No canal, inclusive na terça, gente Foi o meu aniversário Fiz 29 aninhos Parabéns pra mim Eu mostrei aí as compras do mês Esse mês foi uma bela compra, né? Eu acho que desde quando eu comecei o canal Essa foi a compra mais alta, assim, que eu fiz Com mais itens, né? Mas foi igual eu falei, né, gente? Comprei muitas coisas que eu não compro normalmente Nas compras do mês E que eu tenho gostado de comprar ultimamente Porque está na promoção Que é carne, frios Então, por isso que deu esse valor Hoje já estamos no outro dia, gente Está um calor aqui Então estou, ó, até de cabelo preso E nós vamos organizar as compras, gente Tem bastante coisa E eu quero mostrar também Dois itenzinhos que eu comprei Pra me ajudar aí na organização dessas compras desse mês Então, se vocês gostam aí de vídeos de rotina De compras De casa, de organização Se inscreve no canal, deixa seu like E bora começar mais um vídeo Bom, e essa é a visão da minha cozinha, gente Todos os itens aqui estão para serem guardados A geladeira Eu só coloquei as coisas aqui dentro Imagina, gente Tem pessoas que realmente vivem com a geladeira assim Eu iria surtar Estou mostrando o que, né? Eu guardei, está muito calor Tive que colocar na geladeira Mas você imagina viver com a geladeira assim? Eu ia surtar, gente Não tem condições E o que eu falei pra vocês Que eu comprei Pra me ajudar na organização desse mês Foram esses potes aqui Eu fui no Carrefour E estava na promoção Vocês não acreditam Quanto eu paguei nesses potes Simplesmente R$11,00 em cada um Eles são aqueles Que é pra colocar Macarrão Então eles são bem grandes, né? Eu tenho dois litros de capacidade Então eu acabei pegando dois Eles estão meio arranhadinhos aqui Mas coisa pouca, gente Vou higienizar Vou limpar com vocês Porque o que eu quero fazer? Eu quero dar uma reorganizada aqui nos potes E eu quero tirar esses dois aqui, ó Tá vendo? Esse daqui é de café E aquele ali é de açúcar E eu quero colocar esses potes ali No lugar deles Esses dois aqui já não está mais combinando Eu quero tirar, sabe? Apesar que todos são redondos, né? E agora esses são quadrados Mas não tem problema, gente É o que eu quero fazer Porque aí também cabe mais Cabe mais, né? Açúcar e café Então vamos, gente Que tem muita coisa pra fazer Chega de conversar E bora começar esse vídeo Vou começar, gente Guardando essas bebidas E eu vou primeiro guardar Aí depois eu vou ver Como vai ficar o espaço da geladeira E aí eu decido O que vai ficar na geladeira ou não, tá? Porque senão Fica muita bebida lá E a gente nem consome tudo isso de uma vez Então eu vou dividir O que vai ficar? Como vai ficar? Vamos lá. 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 E gente, eu tô pegando a paçoquinha e macetando. Por quê? Eu gosto de tomar café. Eu não tomo café, né? Não tenho o hábito de tomar café. Mas às vezes eu tenho vontade e eu gosto de tomar café com paçoquinha, gente. E aí, o que eu vou fazer, eu vou amassar essa paçoquinha e eu vou colocar ela dentro do pote. Eu tô achando que esse pote é muito grande, deixa eu achar um menor, peraí. Pronto, peguei esse pote, eu vou abrir todas as paçoquinha e eu vou abrir todas as paçoquinha e eu vou abrir todas as paçoquinhas e vou colocar aqui. E aí E aí, e aí, eu vou abrir todas as paçoquinha e eu vou abrir todas as paços. Eu vou deixar pra etiquetar tudo no final, porque eu tenho isso, eu tenho mais outros potes pra etiquetar, mas ficou basicamente assim. Vou colocar isso pra lá, jogar isso fora e continuar, né? Ai, que triste, eu queria colocar o vinho aqui, mas eu não sabia que vinha com esse negócio assim. Pensei que fosse normal de rosquear. Ai, meu Deus, eu vou ter que pedir lá na minha mãe, pra eles abrirem isso pra mim. Porque eu não tenho nada que abra esse negócio aqui, gente. Não faço ideia. Tá bom, né? Bom, vou levar na minha mãe pra abrir, né? Não tem outro jeito, mas tá bom. Vou deixar pra lá. E aí eu aproveito, deixar a garrafa já separada, né? Que aí a tarde eu vou lá e peço pra eles abrirem isso pra mim. Tcharam! Fui na vizinha, gente. Perguntei pra ela se ela tinha abridor, e ela tinha abridor de vinho. Então, já posso transferir. Depois eu vou etiquetar também, gente. Vou etiquetar tudo no final, que aí fica mais fácil, né? Vou deixar isso aqui, que daqui a pouco eu vou organizar a cozinha. Bom, deixa eu lavar já esses potes, que eu já vou utilizar eles. Eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu quero passar esses potes aqui, colocar algumas coisas. Deixa eu olhar ali como que tá lá em cima. Vou colocar o polvídeo do nação. Olha, gente. Gente, aqui tem um quilo de farinha, e esse pote tem dois litros. Então, você imagina. Se fosse aquele de um e meio, não daria. Aí agora eu vou colocar o biscoito. Vixi! Um couve. É, não vai caber, gente. O biscoito não coube inteiro aqui. Mas, ó, aqui no fundo, ó, ele não entrou certinho. Ficou sobrando. Tudo bem, o que sobrou eu vou colocar já num potinho. O Jonathan leva de lanchinho. Então, eu vou colocar esses dois ali, e eu preciso etiquetar, né? Preciso etiquetar isso, as coisinhas que estão pra lá. Bom, eu tenho que etiquetar todos esses potes aqui, gente. E cada pote de um jeito, né? Mas, qualquer dia desse, eu vou trocar esses potes, colocar todos iguais. Enquanto isso, o que temos está funcionando, né? Pronto. Pronto. Agora, todos os potes devidamente etiquetados, gente. Bem melhor. Tô arrependida de ter comprado só dois. Queria ter comprado mais dois, porque aí, né, eu poderia trocar o café e o açúcar também. Vou pensar se dá tempo de voltar lá e ainda ter. Gente, eu uso essa etiquetadora, tá? Essa daqui é minha. E eu gosto, ela dá pra colocar várias opções. É que eu sempre faço simples assim mesmo, mas tá ótimo, né? Vamos guardar esses potes. Guardar essa impressorinha. Essa daqui, gente, é a gaveta da bagunça, tá? Por isso que ela é assim. E vamos guardar o palmito. Eu vou colocar ele aqui. O feijão de corda, como eu ainda não vou usar ele, eu vou colocar ele dentro desse saquinho. Vou colocar junto uma folhinha de louro, né? E pra embalar o vácuo, gente, é isso por simples. Você pega um canudo, coloca aqui no saquinho hermético. Só a largura do canudo. Não fica 100% perfeito, mas, gente, já ajuda a preservar. Eu aprendi isso com a Joyce. Eu acho que eu não faço tão bem igual a ela, mas... Eu vou guardar ali, porque nesse saquinho a durabilidade dele é maior. Vocês também me deram a dica de colocar na geladeira. É uma opção também. Talvez esse daqui, como tá nesse saquinho, eu até guarde na geladeira pra eu sentir que ele vai ficar mais bem guardado, né? Então eu vou colocar na geladeira também. E aí eu vou congelar ele no saquinho de plástico, congeladinho assim. Quer dizer, lacradinho assim, eu acho que é mais fácil de usar, né, gente? Deixa eu pegar a faca. Gente, agora eu vou fazer o cappuccino. Vamos lá. Eu tenho a receita anotada aqui no meu caderninho. E basicamente o que é? Deixa eu pegar uma. São 50 gramas de café. Aqui, gente, tá falando café soludo na receita, tá? Só que eu não tenho, então vai ser café normal, tá? Vou colocar tudo no medidor. Aí três colheres de achocolatada em pó. E aí, gente, eu parto tudo do princípio. Pode ser nescal, pode ser chocolate cacau mesmo. Esse daqui é cacau. 250 de leite em pó. Gente, eu acho que tô achando que não vai dar certo mesmo. Porque café solúvel dissolve, né? Pó de café não dissolve, mas tá bom. Eu vou fazer o teste ao vivo. Vamos ver se vai dar certo. E agora tem que colocar uma colher de bicarbonato. Uma colher de sopa. E tá pedindo a receita, gente. A gente pede 250 gramas de açúcar. Mas eu acho que é muito açúcar, tá? Então, eu sempre coloco menos. E aí, o preparo é da forma que você achar melhor. Com leite, com água quente. Eu só acho que o meu não vai ficar tão bom. Porque tinha que ser café solúvel mesmo, gente. Pó de café não é aconselhável. Assim, se você tiver café solúvel, vai ser melhor. Mas eu não acho que ficou ruim com pó de café não. Bom, deixa eu continuar. Porque agora a gente vai pra parte das carnes, né? Da geladeira. E eu vou tomando o meu... E aí, oi, 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 oi. E, gente, eu não sei... Eu acho que eu já mostrei esses organizadores pra vocês, né? Saiu aí no vídeo de compras do Carrefour. Eu paguei R$5,98, gente. Inclusive, tô amando ir no Carrefour, gente. Tô amando ir no Carrefour às vezes, assim. Porque você acaba, às vezes, pegando umas promoções muito, muito boas de organizadores, né? E personal organizer ama um organizador, né? Então, eu vou... Eu tô colocando dessa forma, ó. E olha como fica organizadinho. Assim, ó. Esses organizadores, eles servem pra geladeira, eles servem pra diversos lugares. Depende do que você precisa, depende da quantidade. Aqui em casa tá dando certo. Eu tô gostando, sabe? Vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha que coisa mais rica. Fica muito legal, né? E agora a gente guarda tudo isso na geladeira. Vai ficar bem arrumadinho. E, ó, eu já tirei já as coisas que eu tava empilhando. Vou mostrar pra vocês como tá aqui por dentro. Aí, aqui eu vou colocar os organizadores. Aqui o de requeijão. Aqui vai ficar esse iogurte. Essas carnes aqui e esses daqui, eu vou fazer a higienização e guardar com vocês, tá? Tchau. 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 Gente, eu preciso tanto comprar um... Um potinho de frios, vocês não têm noção. Toda vez que eu vou separar os frios, eu lembro que eu preciso comprar. Mas tá bom. Vou colocar o queijo nesse potinho. E no fundo, eu sempre coloco, gente, o papel toalha, porque ele absorve, né, a umidade. Eu prefiro congelar nesses saquinhos herméticos pequenininhos, né? Só que como eu tô sem, só tem o do grande, o que que eu vou fazer? Eu vou separar dessa forma. Eu vou colocar uma parte em cada canto. Que aí eu consigo, depois na hora de descongelar, tirar só a parte que eu quero. Cada montinho desse tem 150 gramas. Então, eu vou congelar dessa forma. E aí, quando tiver, né, congeladinho certinho, aí eu tiro um de cada vez. Eu vou colocar eles assim mesmo. Eu vou mostrar como que eu deixo, ó. Eu separo. E aí, fica dessa forma, tá vendo? Assim. Quando eles estiverem congelados, eu vou e coloco nas gavetinhas assim, ó. Em pezinho, ó. Tem até um queijinho aqui já congelado. Sempre quando eu pego promoção, gente, eu congelo queijos. Aqui, ó, são os legumes. Aqui eu deixo os meus sucos verdes. E fica ótimo. Assim fica mais organizado. Bom, os frios já foram. Agora, vamos pelas carnes. Pra gente terminar de organizar aqui. Vou pegar essa daqui, que tá mais fácil. Depois eu faço o restante. Deixa eu limpar aqui minha bancada. E olha, gente, essa carne eu não sabia que ela vinha assim já. Eu pensei que eu ia cortar ela, mas ela já veio assim. Ah, que ótimo. Eu vou fazer alguns pedaços dela, porque eu quero fazer ela na panela. Então, eu vou dar uma cortadinha. O problema é o osso, né? Pronto, gente. Processo finalizado. Vou guardar agora esse no freezer e pegar o restante das carnes, né? Vou deixar todos aqui pra congelar. E depois eu reorganizo. E depois eu reorganizo. Gente, tô achando melhor eu colocar meu avental. Senão, daqui a pouco, eu vou ficar toda suja com essa roupa aqui. Eu vou aproveitar, vou dar uma limpadinha. Porque aqui em casa a gente não gosta muito de gordura, não, na carne. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Porque eu comprei e eu não faço ideia de como é. Ai, é tipo um frango. Bom, vou colocar sal. Uma colherzinha de sal, tá bom? E eu vou até deixar essas coisas aqui. E como eu vou fazer um hambúrguer de carne também, né? Vou colocar uma colher de chimichurri. Uma colher de chimichurri. Uma colher de aveia. Mexe. Tudo isso daqui. E vamos montar os hamburguinhos, gente. Dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui no saquinho e eu vou moldar no fundo do saquinho, olha. E aí eu não preciso nem ter contato. Colocar mais um pouquinho. Gente, acabei de inventar essa técnica. Mas ó, acho que vai dar certo. Vai ficar um hambúrguer assim, meio desconfigurado. Mas eu não gosto, gente, do cheiro do frango na minha mão. Então eu... Eu prefiro fazer dessa forma. Pra mim e pra ele. Bom, agora eu vou levar isso pra congelar, né? Vou deixar ela congelando. Só preciso colocar dentro de uma forma pra não espalhar tudo. Ai, pia limpa, né? Tirei o cheiro de frango, gente. Ah, não gosto. Agora eu vou pegar a carne moída de bolvina, né? Que aquela era de frango. E vamos fazer. Eu comprei bastante carne, gente. Eu comprei dois quilos. Então... Na carne moída, eu vou fazer o hambúrguer. Mas eu não vou fazer o hambúrguer igual eu fiz o de frango. Eu vou fazer só de carne mesmo, tá? Fazer carne puríssima. Porque quando eu faço assim, hambúrguer, eu acho mais gostoso. Ele... Ele puro. Eu gosto mais do sabor. E o marido também. Eu até pensei de fazer a almôndega, gente. Mas eu fiz tanta almôndega um tempo atrás. Vocês lembram que no canal... Toda vez que eu comprava carne moída, eu fazia almôndega. Então, dessa vez... Ai... Estarguei o saquinho. Dessa vez eu vou fazer... Carne moída. E eu vou deixar uma parte pra fazer molho bolonhesa também. Esses dias eu fiz um molho bolonhesa, gente. Meu marido comeu quase o molho inteiro e esqueceu do macarrão. Ficou bem gostoso, gente. Fica muito saboroso quando você faz com... Com a pasta de tomate, né? Que é aquele que eu sempre procuro no mercado. Que eu até comprei, gente. Esse mês. Você não viu? Volta aí no vídeo de compras do mês. Vocês vão ver. Ou se não, tomate pelado, né? Que fica uma delícia. Essas opções eu gosto bastante. Eu falei que eu ia usar isso daqui. Nem vou usar. Só se eu fizer... Eu acho que talvez eu faça almôndega. Umas almôndegas pra Natan. Não sei. Não sei. Vamos ver. Isso daqui tá lindo. Deixa eu achar pra... Umas almôndegas pra Natan. 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 Bom, deram nove hambúrgueres E agora o restante, gente Eu vou guardar Pra fazer carne moída mesmo Convencional E no último vídeo vocês falaram Bruna, por que ao invés de você fazer bolinha Você não deixa Reto, né? Porque é o padrão lá do meu freezer E gente, eu nunca parei pra pensar nisso Sabe quando você faz as coisas Tão automático Que você nunca Não parou pra pensar nisso? Então eu vou fazer O que vocês disseram Guardar Assim, ó Trençadinho, ó Nossa Vai ser muito mais prático E esses saquinhos São saquinhos de congelar mesmo, tá? Bem mais fácil do que eu ficar Guardando em forma de bolinha, né? Eu ocupo um super espaço E não é prático E não é prático Só que eu dividi bem errado essa carne moída, né? Mas tá bom, gente É pra eu fazer só Molho Só pra nós três Dá e sobra Pronto, gente Terminamos com as carnes Agora vamos guardar tudo isso Eu quero ver onde que eu vou ter espaço Pra colocar tudo isso, gente Porque já tá lotado o bichinho aqui, ó Tá assim Meu Deus, socorro E graças a Deus, né, gente? Melhor coisa que tem é freezer cheio Agora eu vou terminar de higienizar Essas verduras Tchau Tchau Vamos lá. Gente, vou contar que eu tô cansada. Ai, organizar as compras assim certinho dá trabalho, né? Mas eu finalizei a pior parte, assim, a parte mais difícil, que era guardar todos os itens de estoque, organizar, etiquetar, encaixar cada um no seu devido lugar e organizar também as carnes, né? Eu deixei tudo na horizontal, no freezer, então só amanhã, né? Que eu vou tirar e colocar na vertical certinho, né? Pra deixar tudo da forma que eu gosto. Aí eu vou atualizar, né? A minha lista de estoque, porque isso é super importante pra eu deixar sempre atualizado, saber o que tem. E agora, gente, faltam essas coisas que estão aqui embaixo, que é da lavanderia e itens de higiene. E também eu vou mostrar pra vocês o lixinho, gente, que eu já vou colocar aqui do lado. E nisso de organizando as compras, sai um monte de lixo, de verdade. Eu tiro as embalagens e organizo. E aí no final eu vou mostrar como ficou tudo. E está acabando. E olha, gente, esse negócio de lava, não sei o quê, o chão estava limpinho, ó, já sujou tudo. Que é, cai água dali, não sei o quê. Enfim, agora vamos guardar. Aquele ovo vai ficar ali, porque eu tenho bastante no estoque. Vamos guardar esses daqui. Falta pouco, graças a Deus. E aí E aí E olha gente, conforme eu fui fazendo com vocês Eu fui tirando e jogando aqui na lateral Esse daqui era o de orgânico Que é o mini E ali era onde eu colocava os recicláveis Agora eu vou trocar Vou colocar esses dois aqui Acho que vai ficar muito bom Vou já fazer isso E aí eu já desço com esse lixo E olha gente, levei o lixo E assim ficou Esse daqui vai ficar o orgânico Esse vai ficar o reciclado Vocês lembram que ficava aqui né O lixo Mas agora que eu tirei o tanque Eu não tenho Não quero mais deixar o lixo aqui né A arquitetura vai fazer o projeto Pra gente colocar as prateleiras Porque eu pretendo reformar a cozinha O ano que vem Então Não vou gastar muito aqui Aí eu preciso só que Venha um pedreiro decente aqui Gente Arrume isso daqui Tira a torneira Igual eu pedi né E ficou um espação aqui Maravilhoso né Vai ficar ótimo Por enquanto tá o cesto de roupa suja Agora vamos guardar isso daqui E finalizar Olha que dia lindo gente Uau Que céu lindo Vamos terminar isso daqui E finalizar Gente, tô cansada. Finalizei aqui a organização, gente, das compras e ficou muito bom, eu gostei. Gostei dos potes novos, gostei de tudo que eu comprei, da forma que eu organizei, etiquetei tudo que estava precisando. Fiz o cappuccino, separei as carnes, organizei a geladeira. Ai, gente, uma paz, né? Agora, a última coisa que falta eu fazer, que eu vou fazer até amanhã, né? Porque eu vou esperar as carnes congelarem pra eu poder manusear, né? Se não eu fico mexendo agora, acaba que sair do formato, né? Eu vou atualizar a minha lista da dispensa e do freezer e aí finalizei, gente. E agora só próximo mês pra fazer compronas, né? Só reposição, assim, de frutas, legumes, o que vai acontecendo, se acaba um danone e essas coisas, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo de um canal, de mais uma organização. Estou aqui, ó, gente, cansada, vou tomar um banho. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Ah, gente, por favor, vem me seguir no Instagram. Eu nunca falo, né? Mas agora eu vou começar a falar, gente. Me segue lá no Instagram. É eu, Bruna, com dois Ns, domingos. Vamos me acompanhar lá. Lá tem um cotinho de tempo real. Eu converso com vocês sempre. A gente tá mais pertinho. E é isso, gente. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Comenta aí pra mim se você também faz essa geral depois que você faz as compras aí na sua casa. É importante, hein? Pra manter sua casa e sua vida organizada. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!